Pra quem gosta de bebida, essa adega daqui é um verdadeiro sonho E ela foi super organizada por mim, pela minha equipe Então eu quero mostrar pra vocês algumas dicas que você pode usar Mesmo que você não tenha uma adega desse tamanho A primeira coisa que a gente fez nessa adega, ela é um quartinho, né? Feito pra sentar, tomar vinho, ou mesmo vir aqui pegar as bebidas E como ela tem dois ambientes separados, esse daqui e o de lá A gente separou da seguinte forma Aqui a gente colocou vinhos, todos os tipos, separadinhos e organizados E lá a gente colocou espumantes e champanhe Porque afinal essas bebidas precisam de temperaturas diferentes pra serem armazenadas Então cada uma dessas adegas, né? Cada lado tem uma temperatura diferente Aqui na parte de vinhos, a gente separou, aqui ó, por países Então cada prateleira dessa é um país, tá? E aí ficou mais fácil, a gente usou essas etiquetas aqui Que eu mandei fazer no Mercado Livre E coloquei aqui, ó, por países em cada prateleira E aqui desse outro lado a gente colocou champanhe e espumante, né? Como champanhe de campanhe não eram muitos Acho que a gente colocou aqui uma prateleira de champanhe Toda essa prateleira aqui é só de champanhe, tá? Agora tá precisando repor um pouquinho, né? E todas as outras eram de espumante Tanto pra cima quanto pra baixo E a gente foi separando os tipos, as marcas, os tipos Como era tudo espumante, não tinha muita classificação Era mais pela marca mesmo do espumante Ou no caso, o espumante rosé, por exemplo Que era um tipo diferente, né? A gente colocou aqui nessas duas últimas prateleiras Essa adegra aqui foi um verdadeiro sonho que a gente organizou É uma coisa muito linda, né? E eles continuam mantendo essa adega super organizada pro dia a dia deles É lógico que se você tem uma adega menor Às vezes aquela geladeirinha pequena, aquela madeirinha, né? Você também pode fazer isso Verifique como fica melhor pra você organizar Se é por tipo de uva, se é por países Se é por tipo de bebida Porque afinal elas precisam de refrigerações em níveis diferentes E organize na sua casa também